E aí galera, Alistino Labs aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise E hoje meus amigos, um vídeo de dicas bem rápido e tranquilo Eu sei que muita gente quando zerar o jogo vai ter essa dúvida, vai ter a vontade de experimentar outras armas Até mesmo durante a campanha, e pode ficar na dúvida, né? Sobre como liberar todas as habilidades de troca, ok? Cada arma tem três habilidades de troca, três opções, né? Que você pode optar entre dois, aqui vocês veem que a gente já tem duas E não tem a terceira liberada, como é que faz pra liberar a terceira então? Vocês veem que não tem nada aqui pro mestre de sushi me falar no momento, né? Basicamente é muito, muito, muito tranquilo mesmo Basta que você craft pelo menos cinco armas Daquela arma que você está pretendendo jogar Ok? Ou fazer a habilidade de troca Vou pegar aqui um exemplo qualquer Ó, vou fazer algumas aqui Pra vocês terem a noção Como eu já tinha feito algumas Muito provavelmente ele já vai entrar na contagem Tá vendo? Já habilitou Imediatamente Já habilitou aqui com o de sushi Pronto Liberou Mais uma habilidade de troca Vem aqui no berrante Tá aqui A terceira habilidade liberada Quando você faz ali algumas quests da história da vila e tal Você já libera a primeira habilidade de troca, né? Depois, quando você vier pro hub Aqui no rank elevado A partir dos quatro estrelas O de sushi vai te ofertar Várias quests Pra liberar as habilidades de troca de cada arma Então aqui no quatro estrelas do rank elevado Você já tem espada escuro Tem o berrante de caça Transmachado Fuzil arco leve Ok? Aí depois Nos cinco estrelas Você vai ter espadão Martelo A lança Lâmina dínamo Fuzil arco pesado Basicamente, né? Depois Nos seis estrelas Vai ter aqui Espada longa Duplas lâminas Lançarma Glaive Insecto E arco, né? Acho que não ficou faltando nenhuma, não, né? Nos sete estrelas Não tem nenhuma arma, não Basicamente Encerra ali Nos seis estrelas Eu não sei se eu deixei passar alguma batida Mas eu acho que não Basicamente é isso aí E aí de resto É fazendo a liberação mesmo Prefeitando ali no ferreiro Vamos mais uma vez Demonstrar Vou pegar aqui o Transmachado Também Que a gente ainda não tem liberado, né? Mostrar aqui no balbo novamente, ó Habilidade de troca Temos dois e três Deixa eu fazer um craft aqui Transmachado Ó, tem alguns já Bisratem aqui Árvore de minério Deixa eu ver aqui, ó Almudron Sei que esse é bom Pra caramba O que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa do Bariote também Bariote não é Nargacuga Nargacuga aqui, ó Pra ele eu tenho Fazer lá desde o início, né? Aqui Aí Nargacuga Vem pra cá Na verdade E Vem pra Ué Ah, vem pra cá Primeiro Depois Vem pra cá Listo Deixa eu ver se já dá pra fazer Ó Faltou só a medula Bom que eu já adiciono ela Na minha lista de desejos Pronto Fiz várias armas Vamos voltar aqui Pronto Hora da aula Ele já libera O corte Decente Pra frente, né? Então Faixa preta Mestre Obteve um prêmio Muito provavelmente Eu liberei a habilidade Troca de todas as armas, né? Com essa faixa preta aí Basicamente é isso Meus amigos Então Você vai progredindo Na história Você vai liberar A primeira Troca Disponível Depois No rank elevado Faça as missões ali Disponíveis De cada arma Por fim Faça o craft De pelo menos Cinco armas No ferreiro Você vai estar desbloqueando A terceira habilidade De troca Beleza? Então Esse foi o vídeo Espero que tenha ajudado Vocês aí Fiquem ligados no canal Para mais vídeos De dicas Ativem o sininho Colem lá também Na plataforma roxinha Pra acompanhar nossas lives É só procurar Por Laps TV Beleza? Se puder deixar um comentário aí Se esse vídeo te ajudou Também recomendar pra outros amigos Eu agradeço Demais Beleza? Não esquece também De avaliar com likezinho Porque ajuda muito aí O YouTube A divulgar o vídeo Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E aí Tchau